Uma deficiência que precisa de uma reabilitação e que tem um impacto gigantesco na saúde Porque o cara vai sair mal reabilitado, o cara vai sair sem condição de trabalho O cara vai sair sem condição de vida, o cara vai ser peça decorativa dentro de casa em cima de uma cama Porque ele não tem o que fazer É humilhante, é ridículo a gente chegar no município e o cara preferir cabelo de roda O carrinho de mão, o cara Porque não tem acessibilidade, não tem calçada, não tem rampa, não tem asfaltamento Então tem um conjunto de políticas hoje para a pessoa com deficiência que não devia mais ser tão negligenciada, tão invisível Porque já existe toda uma política construída, já existe toda uma política nacional de orientação para o estado e município E precisa se implementar, precisa se adequar às orientações que o SUS dá É uma questão de gestão, é uma questão de organização Eu só posso chegar a essa conclusão que é uma questão de organização interna De tentar construir uma gestão, tentar construir protocolos de atendimento Coisas que praticamente já estão construídas